Olá galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal e hoje eu vou fazer um de perguntas e respostas. Eu deixei na minha última foto lá do Instagram para vocês fazerem perguntas, algumas dúvidas que eu iria responder em vídeo. Então vamos lá. A primeira pergunta foi a Joana que botou Uma dúvida que eu tenho é se é bom ter uma bíblia separada para fazer esses estudos por causa das marcações e anotações. Então, eu não tenho uma bíblia separada, eu faço tudo em uma bíblia só. Mas se você preferir ter outra, não tem problema, mas eu uso a mesma bíblia para poder marcar e anotar. Tem gente que não gosta de escrever na bíblia, você pode ter um caderno para fazer essas anotações e marcações, mas eu marco na bíblia mesmo, não tem esse problema. A outra pergunta é qual é o seu versículo favorito? Então, eu não tenho um versículo favorito, assim, porque eu gosto muito, depende do momento que eu estou vivendo e tal. Mas um versículo que eu gosto muito é que diz assim, Ele cura o seu coração quebrantado e enfaixa suas feridas, conta as estrelas e chama cada um pelo nome. Salmo 147, 3, 4. A terceira pergunta é como você lida com a rotina? Então, não é um fardo para mim, principalmente pelo fato de que foi eu que escolhi isso, eu que escolhi fazer faculdade longe, eu que escolhi um curso integral, foi tudo por escolhas minhas. Então, pode ser cansativo, é difícil, muito. Mas foi eu que escolhi, então isso se torna melhor, sabe? Porque é uma coisa que eu gosto, é algo prazeroso para mim. Então, eu lido bem, assim, fico cansada, claro, às vezes dou uns surtos, às vezes dou uns surtos. Mas eu tenho Deus, cara, e Ele me sustenta a cada momento. A outra pergunta é, você lê por capítulos, como você se programa? Então, ultimamente eu tenho feito estudos de um aplicativo, em breve eu pretendo fazer um vídeo sobre isso. E eu faço esses estudos, que são temas diferentes, eu já fiz um sobre a desintoxicação da alma. E são vários temas que eu faço. Além disso, eu leio o Antigo Testamento. E eu estou lendo o Segundo Reis, estou terminando. E eu não tenho uma ordem certa para ler o Segundo Reis, assim, em um Antigo Testamento. Tem dia que eu leio dois capítulos, tem dia que eu leio três. Minha prioridade é fazer esses estudos e depois eu pego o Antigo Testamento. Mas pelo menos dois capítulos eu leio por dia. A outra pergunta é, qual a versão da sua vida? Então, a versão da minha mulher é NVT, ela é muito baratinha e muito boa. Principalmente para quem está começando nessa vida de ler a Bíblia, se relacionar com Jesus, eu indico muito. Porque é uma versão de linguagem bem fácil. E ela é muito em conta, se eu não me engano eu paguei uns 30 reais. A próxima pergunta é, qual aplicativo você usa para ler a Bíblia? E aliás, você prefere a Bíblia Física ou o aplicativo? O aplicativo é a Bíblia. Eu vou deixar aqui. Para vocês verem. E eu gosto muito desse aplicativo, inclusive é por ele que eu faço meus estudos. E se vocês quiserem eu faço um vídeo de como eu faço meus estudos da Bíblia por esse aplicativo. E tudo mais. Eu gosto muito dele, mas a Bíblia Física, nada supera a Bíblia Física porque eu gosto muito. Mas como eu fico o dia inteiro na faculdade e chego em casa na hora de dormir praticamente, eu tenho lido pelo celular mesmo. A próxima pergunta, e última, que é bem difícil, é... Como você concilia igreja, faculdade, trabalho e academia? Primeiro, eu não trabalho, né? Não sei de onde minha amiga tirou isso, que foi Larissa, inclusive um beijo. Não sei de onde ela tirou que eu trabalho, né? Mas, enfim. A igreja eu vou aos domingos de manhã e à noite. E eu não faço nada no domingo. No máximo gravo vídeo ou edito, mas coisa pouca, assim. Eu dedico meu domingo mesmo pra Jesus. Lógico que eu dedico todos os dias, mas domingo é só pra ele, entendeu? E a questão da faculdade... A faculdade tomou meu tempo inteiro praticamente. De segunda a sexta e sábado eu estudo o dia inteiro em casa pra poder conseguir deixar a matéria em dia. Então é bem... Então é bem difícil, é muito cansativo. Porque eu saio de casa às 15h para as 6h e só chego, tipo, 8h da noite. E eu chego em casa, como, tomo banho, durmo. Então é bem difícil, mas... Dá pra eu levar, assim, tranquilamente. E a questão da academia... Então, eu tô alguns dias sem ir. Tô correndo e tal, final de semana. Mas eu tô indo uma, duas vezes na semana nesse começo. E não me adaptando. Tipo assim, na primeira semana da minha faculdade eu só fui uma vez na semana. Porque eu não tava aguentando. Não chegar, tipo, 8h da noite e andei e malhar. Aí na segunda semana eu já fui duas vezes na semana. Aí eu tô tentando ir aumentando gradativamente. Tendio até eu me acostumar. Mas fixamente, assim, eu quero malhar três vezes por semana. Já fui no momento de ser louca da academia e essas coisas. Mas hoje eu quero malhar pela saúde mesmo. Porque eu sinto muita diferença no meu humor e tudo mais. Sem fazer atividade física. Então eu quero fazer mais, mesmo pela minha saúde. E porque é importante, né? Você cuidar de si mesmo. Nós somos o tempo. Uma distribuição. Então é muito importante. E é isso, galera. Se vocês querem que eu faça a parte 2 sobre perguntas, me avisem. Deixem aqui nos comentários. Compartilhem o vídeo. Se inscrevam no canal. Deixem um like. E qualquer coisa, qualquer dúvida, só deixem aqui nos comentários. Eles vão me seguir no meu Instagram.